Bora galera, bora galera, fazer a entrega Estou fazendo aqui em Brasília, na entrada aqui de Brasília A gente tem ele para Ceilândia Só que, como eu posso dizer para vocês Vou pegar o retorno aqui, para voltar para a cidade Eu estava no posto do lado aqui Vou pegar o retorno aqui Vou pegar o retorno para fazer entrega Vou pegar o retorno aqui 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 Cheguei lá em Ceilândia, né, que é o, não sei, a Azuleste, alguma coisa assim, só o chão, né Base da Polícia Rodoviária Federal Só os Boeing passando aqui e os Airbus Chegada dos ladrão, né E aqui tem, rapaz, toda hora passando avião, cara, eu nunca vi Parecendo da Latam, não dá pra ver direito E aí E aí E aí Rápido Federal É, mas é o frio aqui, hein Eu tô esperando chapa, né Só que a gente já tem as pessoas certas pra descarregar o caminhão E aí E aí E aí E aí Brasília, Brasília E aí E aí E aí Boas vezes na semana, hein Vixe, o sol tava na contra aqui, agora ficou ruim a fumagem Nossa Daqui a pouco para que eu vou pegar o Saio por fora, o dono da cidade, né Nessa cidade de eu entrar dentro de Brasília, né Eu queria conhecer e tal, mas diz que é um trânsito doido aí Então Ele tá, né Maiores transtornos Santa Maria, Rua Paraíso de Goiás E aí E aí E aí E aí Pegamos assim um rodo anel aqui né, um acedante é Braslândia Braslândia E aqui fica o Friboi também, até em Brasília tem Friboi, é brincadeira Olha o garagem de ônibus aqui, agora que eu estou vendo, do lado aqui Tem um ônibus com força parada aí O PC311, Fernando, só nascente Terminava ali, né? Tô fazendo a cobertura aqui no Friboi Será que tem dinheiro? Olha o destrambulador, tá ruim essa primeira e quinta marcha aqui Tô fazendo a cobertura aqui no Friboi Tô fazendo a cobertura aqui no Friboi Tô fazendo a cobertura aqui no Friboi Ceylândia Tchau 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.